Boa tarde amigos do Dimensão News, nós estamos ainda no município de Imbé, desta feita aqui, em frente a Brigada Militar. A Brigada Militar hoje pela manhã, já fez aí desde a madrugada de ontem para hoje, trabalhando bastante, tá de parabéns o pessoal da Brigada Militar aqui de Tramandaí e de Imbé. Tá começando a chover nesse instante e nós estamos aqui na rua, temperatura de 15 graus aqui na cidade de Imbé. Bom, esta manhã foi pego novamente, recuperado um carro que foi roubado em Canoas, um carro com três elementos que foram detidos, presos pela Brigada Militar. Este carro foi o resultado de um assalto, de um roubo na cidade de Canoas e acabou caindo aqui na cidade de Imbé. E o pronto atendimento da Brigada Militar acabou aí recolhendo, recuperando esse veículo. Por outro lado, também uma mulher foi presa na madrugada e temos também agora mais uma ocorrência, ela foi presa por crack. E agora temos mais uma ocorrência aqui também no nosso Litoral Norte. Boa tarde pra você, Alexandre Vieira, antes que caia uma bomba d'água em cima da gente aqui, né? Boa tarde aos amigos do Dimensão aí, né? As ocorrências aí que temos aí sobre esse veículo foi preso aqui na Avenida Emancipação, né? Um veículo polo, né? Cor branca. É, que foi furtado lá durante um assalto lá em Canoas, né? Ontem isso, né? É, exatamente, ontem à noite e eles vieram aqui passear, né? Na praia. E recuperado hoje, vinte e quatro horas pela Brigada Militar. É, Brigada Militar aí através dos, através dos pardais aí, né? Tem esses pardais que puxa a placa ali. Aí... Deu como o carro roubado e o pessoal, patrulhamento ostensivo atrás. Exatamente. Então, recuperado o veículo e preso três pessoas. Exatamente. Três por furto, por roubo de veículo aqui, né? Isso no Imbé, Tramandaí. Aqui na Avenida Emancipação. No carro de Canoas. Exato, na Emancipação. Lá no bairro Indianópolis, né? Na madrugada aí também foram presos aí uns elementos, né? Por porte ilegal de arma, né? Quatro elementos de um veículo, gol, né? Que viram a viatura e tentaram se evadir, né? Aí a polícia conseguiu com êxito na rota da RS-030, conseguiu que eles parassem. Quatro elementos, todos eles com... todos eles, todos eles lá com antecedentes, né? Prenderam aí com uma arma restrita. Aquela lista básica? É, com uma arma restrita, com uma continha de dinheiro também, né? E isso esta noite no bairro Indianópolis. Um bairro sossegado, um bairro de gente trabalhadora, gente honesta, que mora em Tramandaí. Tu vê só, né? Três por ali. Então, é o segundo trabalho da Brigada Militar, trabalhando, pegando... né? Olha, o pessoal está trabalhando bem aí. Vamos agora, nós tivemos uma prisão de uma mulher. Tivemos uma mulher também presa pela Brigada Militar. Ali na Andrade Neves, né? No bairro do Terminal Turístico ali, né? Tramandaí. Uma mulher foi presa aí. É... Uma mulher com cabelos longos, de cor escura, aí, satura baixa, diz aqueles, né? Com uma bolsa preta. Aí, afirma... Avistaram ela durante a dirigência. Foi dado voz de prisão, abordado. Aí, a mulher, vinte e três anos, foi presa, né? Com... Tinha antecedentes também, né? Por... Alguns antecedentes. É... Mais de quinhentas porções aí de... Quase seiscentas porções, né? Quinhentas e noventa e duas pedras de craque. Nossa senhora! É... É... Três pedras grandes também, de craque, um tijolo de maconha. É... Trinta reais no celular, uma balança de precisão e uma pochete preta. Então, foi presa também, né? Levada todo esse material. Foi presa por tráfico de droga, então... Bom, a Brigada Militar anda assim, gente. Ó, viatura na rua, extensivo na rua, tática na rua, pra poder... É... Trabalhar não só com o trabalho de... De... De busca e apreensão sobre as drogas, como também aí, né? O problema de... De... De trânsito de bairros. Rapaz, estão trabalhando direitinho. Estão muito bonitos. Nós estamos aqui na Brigada Militar de Imbé. Exatamente. Uma boa tarde aí, todo mundo que está nos assistindo. Obrigado aí, né? Pelas mensagens. É... Curta a nossa página aí, tem uma grande audiência nesse momento. Muito obrigado. A gente está aqui, embaixo de chuva, aqui, tentando trazer notícias. Está um espinguinho grosso. Trazendo notícias pra vocês, né? Passando... Né? Estivemos agora há pouco aí no... Lá no Parque de Rodeis, né? Lá no Parque de Eventos de Imbé, mostrando o acampamento Farroupilha lá. Né? Estaremos amanhã lá, né? No final da tarde. Estaremos. Gente, olha aqui, ó. Né? Já estamos passando um pouquinho das duas horas da tarde. É feriado, 7 de setembro. O Rio Grande do Sul está... O governador decretou ontem, Eduardo Leite, calamidade no Estado. 72 cidades com problemas. Cidade de Mussum e Rocassales varreu o município. Gente, pelo amor de Deus, olha aí, ó. Água, comida não perecível, tá? E também aí roupa, gasalhos, material de limpeza. Largue esse material na Brigada Militar mais perto da sua casa ou então no Corpo de Bombeiros. O pessoal está arrecadando o material e a defesa civil vai remeter para os municípios que precisam com urgência. O Gaúcho é solidário. O Gaúcho sempre ajudou o Gaúcho. Então, portanto, nos ajude. Bote aí aquela água. Não custa você comprar os galões de água e mandar. Mandar também roupas, alguma comida não perecível. Obrigado a você que está do outro lado aí, dando apoio ao Dimensão News, né? A defesa civil do seu Estado. Porque são 72 cidades arrasadas pela natureza. E outra coisa, hein? Nós tivemos hoje pela parte da manhã, aqui no Imbé, muita coisa arrebentada no Parque de Rodeis. O pavilhão. Onde aconteceu os bailes ontem à noite. Hoje de manhã, nós temos aqui imagens. O Dimensão já está colocando ar aí. Do pavilhão totalmente destruído. Nós estivemos lá agora e o pessoal está repondo as lonas novamente para que aconteça a continuação desta festa farroupilha aqui no Imbé. É uma festa muito bonita. Uma festa que o povo de Imbé merece. Está de parabéns, Secretaria de Turismo e Administração de Imbé. Mas, lamentavelmente, este é o tempo. Pode acontecer em qualquer Estado. Qualquer lugar. Se você puder colaborar com esta campanha de água, comida, nos postos do Brigado Militar, do Quartel e do Corpo de Bombeiros, agradecemos. Tá bom? Obrigado, então. Estamos precisando de você. Muito obrigado ao meu amigo que está aí em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, aonde você estiver aqui no litoral, dando um alôzinho para a gente. E, Alexandre, quem está aí? Muita gente conosco, né, Bueno? A Manapadilha está nos dizendo aqui que já são mais de 80 municípios atingidos, né, subiu. Está subindo. As situações mais pedidas são de água, produtos de higiene e de limpeza, né? Vamos dar um abraço aqui para o pessoal que está conosco. Muita gente conosco. Bebeto Matos. Dona Ivone Cruda, também aqui, dando parabéns para a polícia. Ivone... Cruda. Parabéns. Ivone Cruda, né, parabéns para a polícia. Glaé Boeira, também, dando parabéns, obrigada militar aqui, pelo trabalho, né? Dona Claudete Carvalho, também. José Lisboa da Silva, também. Maria de Lourdes Souza Araújo, boa tarde aí para vocês. Anderson Gonçalves, dando boa tarde, parabéns pelo trabalho da polícia aí. Amanda falou aqui dos oitenta municípios afetados. O que mais aqui? Anderson Gonçalves. Antônio Furtado, também. E o que mais aqui? Beatriz Nunes. O pessoal está chegando, né? Seu Zucate. O que mais chegou, vamos ver. Terezinha Borba, também, aqui, a gente trabalha aí com a gente. Muito obrigado aí, pessoal. Manda um alô para o pessoal o nome aí, né? É, muito obrigado aí, pessoal aí. Todo mundo está com a gente. E curta a página do Dimensão, compartilhem aí, sigam o Dimensão. Ok, Alexandre Vieira. Vamos nessa. Ontem nós tivemos Cidreira. Nós tivemos por lá. Muito bonita aquela prefeitura, hein? Quando estiver em dezembro, que vai ser entregue ao município de Cidreira. Realmente, muito bonita. Olha, gente. É uma prefeitura que eu tive olhando. Conheço muita gente por aí, muita prefeitura. Aquela ali, ó, de responsa. Qualidade. É um município, é uma praia pequena. Muita coisa agora para acontecer. Mas vai ter um destaque turístico a prefeitura, por incrível que pareça. É verdade. Meu amigo Paulo, que a gente conheceu ontem, lá em Cidreira. Obrigado, Paulinho, pelo cafezinho. Adriana. Ah, ah. É, e a loja dele é muito bonita, né? A Trexerex. Outra coisa. A Helena. Conheci a Helena. Obrigado, Helena. Um beijão para você. A todos os pessoal que estão junto com a gente. Nós tivemos passando rapidamente aqui pelo Parque de Rodeis, onde está acontecendo o início de uma festa farroupilha. Hoje nós temos aí, show com Adriano Lima. Muitas bandas vão passar por aqui. Por exemplo, aí, nós temos aí agora o JJ, né? Hoje, temos o baile de lona com JJ, show com Adriano Lima. Isso é bom. E o Alexandre vem aí agora com as notícias de como é que você faz para entrar no parque. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, quanto que paga, quanto que não paga, para entrar no parque, Alexandre. Cinco reais por pessoa. Cinco reais por pessoa ou um quilo de alimento não perecível. Ou um quilo. É, quando for no veículo, é dez reais o veículo ou dois quilos de alimento não perecível. Quer dizer que se eu não levo dinheiro, eu levo dois quilos de alimento, entro. Se eu não quero pagar os cinco por pessoa, eu levo um quilo de alimento e entro. Exatamente. E se for caminhão ou ônibus, é vinte e cinco reais ou cinco quilos de alimento. Mas aí, no caso, por dia, né? O caminhão e o ônibus, que geralmente entra para ficar, tem que pagar por dia esse valor. O carro vai ter que ir embora todo dia. Então, já sabe que é diário também. É bom porque a comida entra, né? É para a ação social. Exatamente. Vamos levar comida, que é mais barato. Dinheiro não precisa. Dinheiro não precisa. Vamos levar comida, gente. É um quilo de alimento, um quilo de alimento não perecível. Vale o ingresso de uma pessoa. Dois quilos de alimento não perecível. A entrada do carro lá dentro está muito bonita lá dentro. Com essa chuva, com o tempo, com... Gente, passou um vento aqui às onze horas da manhã. Já começou ontem à noite. Mas aí foi aumentando. Aí onze horas da manhã foi o apocalipse da coisa. Não sei, são partes. Passou pelo parque de rodeios em B aqui. Acabou arrebentando umas longas. O pessoal já está colocando no lugar. E vai continuar a festa. Parabéns aos cavalarianos, aos piquetes, aos CTGs. Que estão mais de cem duplas escritas. Está bonito aquilo lá, gente. Está bonito. É... Trêiler, é caminhões, é acampamento. Está bonito. Nós chegamos tarde para comer o carreteiro hoje que o Adriano Pacheco, que é o secretário de turismo, nos falou. Chegaram tarde, Bueno. Nós chegamos lá e era uma hora da tarde. Já tínhamos almoçado aqui na cantina da dona Ana, com Dionísio. E a gente acabou chegando no parque de rodeios em uma hora. Perdemos o carreteiro lá, de graça. É isso aí que dói. Não, Alexandre? Aquele carreteirinho. É isso aí que dói. Tá bom. O Alexandre agora está mexendo a unha. Agora pode falar. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Um grande abraço. As imagens do Alexandre Vieira aqui do Imbé. Nós estamos aqui na Brigada Militar. O pessoal está recebendo donativos. O Corpo de Bombeiros da sua cidade está recebendo donativos. Mande água. Mande comida. Mande material de limpeza. O pessoal precisa. Como a Manapadilha falou, são quase 80 cidades do Rio Grande do Sul precisando de auxílio. E nós temos que auxiliar. Quem sabe amanhã não somos nós. A gente não sabe. amanhã, filha da tarde. Oi? Amanhã, amanhã, o nosso Jornal da Tarde, o finalzinho da tarde da edição, vai ser no Parque de Rodeio amanhã, sexta-feira. Tá bom, então? Obrigado a vocês, hein? Grande abraço. Bom feriado. Deus esteja com vocês. Deus esteja com vocês.